Um muito bom dia de Washington, bom dia para todos, onde estiverem, calorosas boas-vindas para esse programa virtual, Prioridade de Segurança do Ciberespaço para os Atores da Segurança Nacional de África. Temos mais ou menos 100 participantes de 30 países africanos. Boas-vindas. O meu nome é Nate Allen e sou professor assistente de assuntos de segurança no Africa Center. Eu sou diretor de assuntos cibernéticos. Antes de continuarmos com o programa de hoje, é o meu grande prazer apresentar a Kate Knopf, a nossa diretora, para dizer algumas palavras de boas-vindas e agradecê-la por toda sua liderança em formular esse programa cibernético. Ela está a fazer muito e tanta coisa que ela está a fazer atrás das cenas. Ela tem sido realmente uma força intelectual para esses programas. Kate, a palavra é sua. Nate, calorosas boas-vindas a todos que estão aqui conosco online e agradeço a vocês que estão aqui pela primeira vez. Bem-vindos de volta aos nossos ex-alunos que estão a voltar. Muitos já sabem, mas o Africa Center serve como um fórum para pesquisa, programas acadêmicos e intercâmbio de ideias para aumentar a segurança, fortalecendo a segurança através do continente. Somos um centro situado na Universidade de Defesa em Washington. e a nossa missão é avançar a segurança através do entendimento, fornecendo uma plataforma para o diálogo, parcerias e buscando soluções estratégicas. Queremos gerar perspectivas, análises para os tomadores de decisões, para que possam buscar respostas aos grandes desafios do diálogo. e achamos que isso só pode se realizar através de intercâmbios realistas. Oferecemos oportunidades para esses pontos de vista e práticas realistas. Engajamos com militares, civis, governos, sociedade civil, e para reforçar que temos todos papéis importantes para mitigar as ameaças à segurança no continente. Com esse diálogo, nós temos, usamos as nossas experiências, análises, e esperamos que isso forneça oportunidade para a aprendizagem contínua. São essas as nossas esperanças, a nossa missão ao longo das próximas semanas, e vamos considerar todas essas questões de segurança nas nossas plenárias e nas nossas sessões de discussão. Quero agradecer ao Dr. Luca e Kate para iniciar essa discussão. Bem-vindos a todos. Espero que conheçam melhor o Africa Center através desse processo e que continuemos o nosso relacionamento após esses programas. Eu gostaria de repetir as palavras da Kate, dizer que é um grande prazer estar com os senhores. E antes de passar a palavra para o nosso diretor, o Dr. Luca, eu quero falar um pouco sobre as regras e o conteúdo do programa. Esse programa acadêmico virtual vai consistir de quatro temas semanais, ao longo dos quais queremos expandir a compreensão e a segurança e identificar prioridades-chave para os atores africanos de defesa e segurança para melhorar, preparar e responderem a atividades cibernéticas. Primeiro, vamos começar por falar sobre as perspectivas de ameaças e falar sobre o alcance desses desafios através do continente. Falar sobre os elementos do que é uma resposta adequada a essas ameaças e o ponto até o qual essas respostas estão sendo adaptadas através do continente. Nas próximas duas sessões, vamos analisar os processos, as lições aprendidas no setor de segurança e especialmente duas áreas importantes. Na terceira sessão, vamos falar sobre a proteção de infraestruturas, respostas. Na quarta, vamos falar sobre estratégias, desenvolvimento de estratégias de cibersegurança. Como cada semana temos um formato padrão para os programas, vamos começar hoje com uma sessão plenária que inclui uma sessão moderada com os panelistas, seguido por perguntas e respostas. Isso será seguido amanhã por discussões de grupo liderado por facilitadores, em que todos nós teremos a oportunidade de reagir à plenária de hoje, compartilhar experiências e aprender de um ao outro, catalisar soluções, como a Kate explicou em sua introdução, o final, com respeito às regras. A discussão moderada hoje está registrada, gravada. Contudo, a sessão de perguntas e respostas, como os grupos de discussão, não são para atribuição, para serem francas e abertas. Espero que possamos aproveitar dessa oportunidade para comparar os perspectivos, aprender um dos outros sobre essas ameaças no continente. Com isso, estou muito satisfeito de ser panelista e passar a palavra para o doutor Luca, que será o moderador da sessão de hoje, o seu papel. Ele tem exercido grande liderança em moldar esse programa, como os esforços mais amplos do Africa Center. É um grande prazer tê-lo hoje como moderador. A palavra é sua, doutor Luca. Doutor, Nate, muito obrigado por sua introdução. E, Kate, por falar um pouco sobre o alcance do Africa Center. É um grande prazer ter esse primeiro seminário hoje sobre cibersegurança. Essa, para nós, é um aspecto muito importante dos nossos estudos. Um trabalho importantíssimo para todo o continente. Como o Nate nos disse, essa semana vamos focar nos entender as ameaças emergentes às cibernéticas no continente. Essa é uma discussão muito importante, já que a dimensão de segurança nacional da ameaça está apresentada pela disseminação de tecnologia de informação no continente. E isso não está a receber atenção adequada. Fora da África, tem uma enorme discussão, diálogo, sobre ciberespaço como meio de conflito e cooperação também. Em África, tem pouquíssimos estudos sobre esse assunto. E uma tendência por parte dos líderes de pensar sobre cibernética como uma questão simplesmente técnica que cabe aos especialistas de tecnologia de informação. Com base nesse fenômeno, queríamos dedicar a nossa discussão hoje um esforço de melhor entender por que os senhores, os atores, os líderes, deveriam levar seriamente essas ameaças cibernéticas. Temos três objetivos principais para essa sessão. Descrever o alcance e a escala das ameaças cibernéticas que os países africanos enfrentam. E esperamos dedicar-nos especialmente em quatro ameaças significativas aos atores. E isso tem muito a ver com o que temos estudado, principalmente um estudo realizado por um dos nossos colegas, que os senhores podem ver em suas listas de leitura. Espionagem seria uma das ameaças a infraestruturas críticas, a crime organizado e inovação ao combate. Outro objetivo é explorar como a natureza dessas ameaças que são suscetíveis a mudar o aspecto de digitação e a difusão desses aspectos. E queremos ter uma noção concreta dessas ameaças ao longo da nossa discussão. aqui, especialmente na África do Sul. E temos uma grande especialista aqui conosco para falar sobre isso. Nós temos pessoas com muita experiência para falar sobre ameaças cibernéticas, crime organizado e outras ameaças ao setor de segurança. As suas biografias estão com vocês. Eu não preciso entrar em maiores detalhes. Por favor, dê uma olhada nas biografias. Mas deixa eu começar ao apresentar os panelistas. Primeiro, é um grande privilégio ter um dos meus colegas que é um professor e pesquisador e é especialista em conflitos armados. Ela trabalha no ensino superior da Faculdade de Ciências Militares da Universidade de Stellenbosch. Ela tem publicado muito sobre ciberestratégia e contribui imensamente a muitas publicações especializadas e organizou e muitas conferências internacionais. Foi nomeada como uma das 50 mulheres de topo em ciber, em África. A senhora Wad Collin está muito bem-vinda. É uma grande honra tê-la aqui conosco. O segundo panelista é o Dr. Nathaniel Allen. É o meu colega no Africa Center. Ele é professor assistente de estudos de segurança. Ele é um membro do Conselho de Relações Internacionais. Ele é o diretor desse programa cibernético e também apoios de manutenção da paz. Antes de se juntar ao Centro de África, ele foi conselheiro político do Grupo de Trabalho sobre Extremismo do Instituto de Paz dos Estados Unidos. também trabalhou no Gabinete de Operações de Conflito e Estabilização do Departamento de Estado dos Estados Unidos. É doutorado em Relações Internacionais e Estudos Africanos pela Johns Hopkins University, Advanced International Studies, mestrado em Estudos e Desenvolvimentos pela Princeton University e especialista em combate irregular. É uma grande honra ter esses dois especialistas sobre ciber em África. Deixa eu começar primeiro com o doutor Alan. Ele é... Chamo ele de Nate. Prefiro chamá-lo assim, já que é o meu colega. Em cinco minutos, seria bom. Sabemos que o Nate... Reconhecemos as ameaças de cibernéticos em África. Mas eu gostaria que esclarecesse alguns desses conceitos, esse jargão sobre cibernético, para que os participantes tivessem uma ideia clara sobre esses conceitos. Então, o que é o espaço cibernético e de que forma a tecnologia de informação afeta a coerção e as relações inter-Estados em África? Por favor, faça a palavra ao meu colega doutor Nate Allen. Obrigada, doutor Luca. e também é com prazer que lhe chamo de doutor e sendo colegas aqui, às vezes passamos a tratar-nos pelo primeiro nome. O que eu gostaria de fazer é falar sobre duas formas de pensar sobre o espaço cibernético e cada um deles tem importância para a segurança nacional. Primeiro, a primeira maneira de pensar nesse tema é pensar na disseminação da informação. O Centro de Genebra criou um ambiente com componentes físicos e virtuais com informações, dados e comunicações que são armazenados ou trocados. Esse conceito do espaço cibernético e as ameaças, quando pensamos nas vulnerabilidades, nas redes de computadores, há três tipos de vulnerabilidades. Em primeiro lugar, há ataques que prejudicam a confidencialidade das redes com as palavras de código, o acesso às redes comprometido e, às vezes, o encerramento da infraestrutura e ataques ao acesso e também ataques que comprometem a integridade dos dados, utilizando cavalos de Troia e outros meios. E os peritos em segurança cibernética, como a CIA, aprofundam essas questões. E há implicações de segurança. Quanto mais dependentes nos tornamos da informática, nas nossas vidas, mais sofremos esses ataques. É uma preocupação para os responsáveis do setor de segurança em África. E, no ano 2000, houve um aumento da população de um terço ou um quarto e está projetado um aumento para três quartos, à maneira que a digitalização aumenta. Os setores africanos, o setor militar, os cidadãos estão sujetos a esses ataques. Contudo, eu creio que há um entendimento do espaço cibernético com as vulnerabilidades das redes e a informação da tecnologia também capacita outros tipos de tecnologia. E, nas comunidades estratégicas, temos o conceito de armas nucleares, algo que é semelhante à dissuasão das armas nucleares. E a tecnologia da informação é comparada à eletricidade mais do que às armas nucleares. No entanto, é a tecnologia que, ao diminuir drasticamente a comunicação e o armazenamento de informações, vai levar a outras tecnologias como a inteligência artificial e a linguagem de máquina. E temos os celulares, os telemóveis, os drones, etc. Essas tecnologias estão a afetar o mundo inteiro e têm implicações de segurança. E essas tecnologias são de baixo custo e de rápida disseminação. O malware ou o algoritmo de inteligência artificial são fáceis de desenvolver. E os Estados africanos têm oportunidades de adquirir e utilizar esses tipos de tecnologia e que não são caros como as armas nucleares. A dissuasão não é o maior conceito para descrever como a geopolítica é afetada. Na comunidade académica, o espaço cibernético aumentou a eficácia dos meios de coerção. As guerras que nós vivemos em África são internas, são os tipos de conflitos em que persuasão e controle sobre a população têm mais importância, o lado que tem mais capacidades técnicas tem maior vantagem. E há métodos de guerra e de coerção que temos que ter em vista em relação ao poder e à coerção etc. no contexto africano. Essa é a minha resposta, Luca. Muito obrigado, doutor Allen. E a coisa mais importante, eu creio, e pelo menos temos que estar conscientes do espaço cibernético e a tecnologia da informação, a forma como afeta os estados. Mas gostaria de dar seguimento ao seu contributo, concentrando-me na discussão sobre as ameaças específicas, as ameaças e os agentes ou intervenientes no espaço cibernético. a minha pergunta é quais são os centros no continente africano que existem e quais são os custos para enfrentar os desafios e as ameaças. Se pudesse dar uma ideia para os participantes. Obrigada. Muito obrigado, Luca. Em primeiro lugar, eu não creio que os tipos de desafios e ameaças sofridas por África são muito diferentes do resto do mundo. Há mais informações sobre as quais se pode ler, mas há quatro tipos de ameaças à segurança africana. Uma ameaça clara é quando os atores maliciosos ou perniciosos usam o malware e roubam informações sensíveis. É violada assim a confidencialidade das informações armazenadas. E até recentemente o caso mais publicitado desse tipo foi as tentativas da China de fazer espionagem na União Africana, nas estruturas físicas, mas vemos uma proliferação de malware em vários países e é provável que essas capacidades sejam utilizadas pelos estados do continente. Seiscentos ou tal dos mil números telefones foram comprometidos por uma organização de Israel e foram atingidos várias autoridades incluindo os chefes de Estado. Há vários países que são afetados por esse malware e podemos tirar conclusões disso. a segunda ameaça é sobre a sabotagem das infraestruturas críticas. O malware ataca a integridade dos dados e faz a destruição física das infraestruturas. Muitas vezes para a sabotagem é necessário um conhecimento específico. Esse é um problema não apenas para os desenvolvedores de software. o software para reféns, para obter dinheiro com reféns. Foi muito sofisticado. Há vários tipos de infraestrutura da informação, da tecnologia da informação, mas a falta de conhecimento cibernético e tecnologia. leva a infraestruturas que falham e sofrem as consequências. Há fontes de vulnerabilidade muito claras. Os sistemas estão sujeitos a várias formas de ataque, incluindo sistemas militares, redes de telecomunicações, o setor financeiro, e eu acrescentaria os portos a essa lista. A semana passada vimos um ataque cibernético na Transnet, que tem operações em África e levou 1,2 mil milhões de prejuízos e atingiu a economia da região. Isso quanto aos custos. Uma terceira ameaça e provavelmente a que é mais preocupante para as autoridades africanas é das redes organizadas. é porque realmente não é que a maior ameaça do espaço cibernético venha de jovens, de adolescentes, mas há ameaças persistentes, muitas vezes de origens ambíguas ou de grupos organizados ou máfias. Essa é a ameaça, eu diria que uma das coisas em que o crime organizado atua em África é através de três coisas. Usa redes criminosas e organizações criminosas e cometem crimes como fraude e extorsão e isso muda a maneira como os mercados operam com o tráfico de drogas e atualização de redes sociais e também a maneira como os criminosos utilizam criptomoeda e fazem lavagem de dinheiro. Mais de 3,2 mil milhões de prejuízos são calculados com estas atividades e impõem várias ameaças. Por exemplo, no último webinar alguém mencionou que em certos países de África já não há roubos físicos dos bancos porque os bandidos operam com criptomoeda. E a última ou quarta moeda ameaça é o recrutamento por exemplo de pessoas para cometerem crime. Na Líbia, por exemplo, são utilizados drones e os drones são fabricados pelo Estado e são utilizados. Uma observação é que é importante do ponto de vista de combate. A tecnologia de informação privilegia os agentes estatais ou não estatais. Mas Al-Shabaab, por exemplo, foi um dos primeiros grupos terroristas que aproveitou as vantagens oferecidas pelo Twitter. mas depois de vários dos seus membros da El-Shabaab terem sido mortos, houve um período em que eles se afastaram da internet completamente. Isso também pode ser aplicado aos atores ou agentes estatais. Eu creio que para o entendimento do combate e sabermos o que acontece no terreno, tecnologia da informação pode ser um pouco confusa. E quanto à sabotagem, o crime organizado, etc., são muito importantes. Sim, muito obrigado. Meu colega, Dr. Allan, gostaria de repetir o que você disse. Muito obrigado por mapear essas ciberameaças e falar um pouco sobre os atores do ciberespaço. O importante é falar dessas três ciberameaças, espionagem, em termos de fiscalização e as infraestruturas críticas, sabotagem, crime organizado, inovação de combate. São pontos cruciais que você apresentou de maneira muito sucinta. A última pergunta com a qual eu queria concluir dentro de cinco minutos. o que você pensa, quais são as principais oportunidades e desafios para os países africanos no sentido de mapear essas ameaças e abordar essas ameaças? O que você tem provido é a informação em termos de atores, mas o que podem fazer esses atores em termos de implementação da lei, etc. E a pergunta é que quais as outras oportunidades e desafios que os países têm em mãos para poder prever esses acontecimentos e como abordar esses agentes e essas ameaças cibernéticas? Muito obrigado, Luca. Eu vou falar primeiro sobre como os estados podem melhorar a sua capacidade de avaliação de ameaças e depois falar sobre os desafios e as oportunidades, como guarniar melhor a formação. Talvez equipes de respostas sobre segurança ou uma célula de fusão, uma entidade responsável para monitorar o tráfego de internet e buscar, procurar essas ameaças cibernéticas. Um grande desafio para os países não é só conseguir essa informação, mas colocar a informação nas mãos dos tomadores de decisão. Muitas vezes a informação crucial sobre o que possa ameaçar um país é visto, mas não agem sobre aquilo em tempo a tempo. E para conseguir essa informação, muitas vezes precisa-se de confiança com o setor privado, que muitas vezes consegue essa informação primeiro. Muitos desses incidentes não são relatados. Até que haja uma melhor confiança entre o setor privado e o governo, talvez haja dificuldade em conseguir uma boa avaliação sobre ameaças. Quanto às oportunidades e desafios, a maior oportunidade é o mesmo que é o maior desafio, como utilizar tecnologias de informação para abordar a questão de cibersegurança e segurança dos cidadãos para abordar esse desafio de cibersegurança vai requerer muito daquilo sobre o qual vamos falar, cibercapacidades, estrutura legal, estrutura jurídica, que vai depender menos dos atores externos, infraestrutura cibernética, cibernética de informação, tecnologias e também vai exigir investimentos em alfabetização, educação e não se pode utilizar a tecnologia de informação sem alfabetização básica e isso é um grande problema para a região onde metade da população falta acesso à eletricidade, por exemplo, e é crucial, é um grande desafio para utilizar a TI de maneira que melhore a segurança das pessoas. Muitas vezes essa questão é ignorada. Diferentemente de muitas tecnologias, TI, já que é uma tecnologia central que estamos fazendo, não tem a capacidade de mudar o contrato social entre o cidadão e o seu estado. Eu me preocupo que somente se não pensamos bem sobre esse relacionamento e como isso afeta o contrato social, podemos ser ineficazes se os países africanos não investirem em tecnologias de informação de maneira que apoia o contrato social e que não nutra a confiança, vamos ter falta de estabilidade. Muitos países africanos estão numa situação crucial rumo à cibersegurança. As suas decisões quanto ao uso de tecnologia cibernética vão ter grandes repercussões. Estamos aqui a falar sobre isso de forma que possamos garantir que a revolução digital não tenha o mesmo resultado que a revolução industrial de 100 anos atrás. Cabe aos senhores e senhoras terem um desenvolvimento pacífico e próspero. muito obrigado. Nate, muito obrigado. Acho que você realmente frisou três grandes pontos que esclareceu o jargão do que é o ciberespaço. Segundo, quais são as ciberameaças e os agentes das ciberameaças e depois as oportunidades das cibercapacidades em termos de mapear e prever as ciberameaças no continente e as oportunidades que os países têm em mãos. E foi muito interessante essa questão do contrato social entre o cidadão, o Estado e o setor privado em forjar um contrato social de como possamos de maneira coletiva abordar a ameaça cibernética. Muito obrigado, Nate, por desenvolver esse tema também. não é para fazer o marketing das publicações do meu colega, mas é uma das teses, melhores teses sobre cibersegurança que temos. Uma referência muito importante que eu gostaria de frisar. Agora, deixa eu passar a palavra à nossa colega. Ela é uma especialista muito experiente, uma experiência de mais de 20 anos na área de cibersegurança. Estamos muito satisfeitos em tê-la conosco hoje. Espero que ela possa partilhar conosco essas experiências. Com base nessas discussões, nessa apresentação do Nate sobre o ciberespaço, ciber ameaças e os atores e os desafios, queria agora perguntar a senhora como especialista, e perguntar no contexto da África do Sul, e talvez do continente, todo o continente, como você caracterizaria o panorama da ciberameaça e como vai evoluir essa ameaça. Não é uma pergunta somente no contexto da África do Sul, que talvez seja um microcosmo do continente, mas também responder em termos de todo o continente, em termos da África do Sul e do continente também. Bem-vinda, senhora Noel. Muito obrigado, doutor Luca, e eu do Africa Center por ter-me aqui nesta tarde. Com base no que o Nate disse, falar um pouco sobre o panorama africano e da África do Sul especificamente, é muito importante voltar ao ponto do doutor Luca sobre a questão de que é um tópico muito difícil esse de ciber e não estamos a priorizá-lo em África. Precisamos ver primeiro o que está a acontecer em termos do panorama africano e temos que diferenciá-lo de país a país. E do resto do mundo, especialmente, estão a migrar de tipos diferentes de guerra em África. Estamos a ver conflitos de baixa intensidade a continuar e plataformas de baixa densidade. Estamos a ver as forças militares africanas vulneráveis, talvez a marinhas e forças aéreas, mas a maioria das atividades do continente africano são muito mais baseados em terra, infantaria. Então, a nossa ameaça principal não é essa. Eu menciono isso porque um dos erros que podemos fazer é ver o que está a acontecer no resto do mundo e as estratégias e intervenções deles e achar que é o rumo para nós. Temos que ver o nosso próprio contexto em África. Tem que corresponder ao nosso contexto, às nossas respostas. As situações em África é muito mais no sentido de violência dirigida a civis e ciberguerra será um vetor nesse tipo de contexto potencialmente a danos colaterais ao Estado e ao cidadão e vai ser muito difícil de controlar. Entender esse fenômeno, nós começamos a ver a África do Sul como exemplo onde a África do Sul se enquadra. Deveria dizer que a situação na África austral tem se evoluído muito nos últimos 12 meses. Temos verificado uma expansão de terrorismo em Moçambique e em Suatini também, na África do Sul. O nosso perfil estratégico tem se transformado muito nos últimos tempos. Primeira coisa, a África do Sul tem uma superfície de ataque muito ampla de ciberataque. Temos uma economia avançada, um tamanho médio de ciberdependência e é importante entender onde se encontram as suas vulnerabilidades e dependências. isso é a superfície de atentado, de ataque. As ciber vulnerabilidades têm... É muito importante avaliar nesse sentido quais são as nossas ameaças para o futuro. Ataques sistêmicos, ciberataques sistêmicos e outras operações, ataques, ciberataques sistêmicos, vamos falar sobre isso. O que é isso? Ciberataques sistêmicos é maior do que um ciberataque normal. Ciberataque sistêmico é quando um ataque impacta a estabilidade estratégica do Estado. E isso tem cascata sobre outros riscos. Do ponto de vista do governo, daqueles que fazem decisões, são essas as áreas em que deveríamos focar e perguntar a nós mesmos se esses não são os maiores riscos estratégicos e se o que o governo deveria se preocupar versus o chefe de uma empresa. Deixa eu focar nesses grandes ciber-efeitos em África. só no mês de julho que foi muito atarefado em termos de espaço cibernético vimos três incidentes cibernéticos num ponto de vista estratégico houve a presença e interação África do Sul como sabem passou por um período de destabilização em junho e julho e uma das coisas que levou isso foi as redes sociais desde ameaças específicas a maneira como as redes sociais são dominadas pelas plataformas tecnológicas usam algoritmos e quando são feitas algumas declarações olham para isso e podem fazer utilizar algoritmos muitas vezes esses algoritmos não captam esses tipos de níveis de incitamento e coisas inflamatórias então temos que olhar para o contexto da política africana e ver o que é problemático tivemos um problema muito grande com falta de reação e em termos do governo a ver um alerta sobre estas coisas tivemos depois a questão que o net mencionou o presidente Ramaphosa estava numa lista de alvo e de espionagem isso gerou uma grande preocupação e também houve um sistema de ataques que atacou fez paralisar os nossos contentores durante uma semana nos portos isso abala a confiança na África do Sul e leva os investidores e os o comércio marítimo a ter perdas e são de longo alcance muito obrigado muito obrigado doutora noel e como eu disse eu gostaria de analisar a maneira como resumiu o espaço cibernético e os agentes nesse espaço assim como as oportunidades vislumbradas em termos dessas ameaças e agentes no espaço cibernético eu gostei como colocou tudo em contexto tudo isso é importante a ideia das redes sociais também se tornarem uma grande ameaça foram e foi destacado eu gostaria agora de passar uma discussão mais aprofundada sobre as ameaças cibernéticas e os seus agentes e as capacidades dos estados africanos em relação à África do Sul como é que estas tendências afetam as capacidades dos estados africanos para enfrentar essas ameaças e como é que as podem ultrapassar mas em termos de capacidades e de mapeamento dos estados e também a capacidade de prever ou antecipar eventos para poderem ultrapassá-los não não só dentro do contexto do continente mas também em relação ao caso da África do Sul por favor Obrigada doutor Luca primeiro para corrigir a arquitetura tem que haver estratégias para as coisas serem entendidas em contexto e serem utilizadas políticas relevantes não se pode fazer as coisas isoladamente a implementação é outra questão importante no espaço cibernético para resolvermos esses problemas temos que estabelecer parcerias público-privadas eu creio que criar uma força de trabalho capaz é importante esta é uma indústria de serviço humano intensivo não se resolve tudo ao comprar ferramentas e meios precisamos também das pessoas para executarem os trabalhos isso é essencial porque não fiquem presos ou na fase de formação porque as pessoas que vão trabalhar nesses aspectos têm que atuar além do treino ou da formação as doutrinas e as operações serem aprendidas mas uma das vantagens para os estados de África é organizar as suas operações de contingência as ameaças não são apenas a preocupação tem que haver uma harmonização pode haver uma bolsa de atuação aqui ou outra acolá mas temos que nos organizar e mostrar que temos uma harmonização em vez de concorrência e as redes de informações ou de inteligência são de grande importância para este panorama e criar redes de inteligência para os setores público e privado é de grande importância muitas vezes as pessoas acabam por ficar fixadas apenas na vigilância o entendimento de onde vêm as ameaças e como é que elas acontecem requerem uma inteligência adaptável e as intervenções têm que ser analisadas corretamente e é isso que eu analisaria muito obrigada doutora noela as capacidades dos estados são muito importantes eu gostaria que nos enfocássemos nos aspectos que a doutora e o doutor Allen mencionaram sobre os agentes temos que ver o que fazer quando os países que têm poucas capacidades têm que enfrentar esses desafios cibernéticos A minha última pergunta baseia-se na segunda pergunta a maneira como narrou o contexto da África do Sul mas também o contexto do inteiro continente africano foi ótimo e dá as suas vistas isto é os seus pontos de vista em termos das previsões para proteção no caso da África do Sul para enfrentar as ameaças cibernéticas o que é que acha quanto ao controle das autoridades ou o controle ou autoridade que é dado a certas ou que são dados a certas pessoas para lutar contra as atividades criminosas no espaço cibernético e quanto dar de controle e de autoridade essa é uma questão e se puder responder em cerca de cinco minutos agradeço podemos dizer que a segurança no espaço cibernético requer um papel muito forte das autoridades cibernéticas os governos obviamente precisam de montar uma resposta eficaz e mencionam os serviços de inteligência das forças armadas e da polícia têm um papel a desempenhar mas o público em geral preocupa-se com essas missões demasiada vigilância vai além daquilo que é necessário e na África do Sul são coisas que tornam a sociedade civil pouco confortável então o Estado tem que encontrar um equilíbrio naquilo que precisa de fazer e o que pode ou não pode fazer o que é que se precisa de fazer e o que se deve fazer com os meios que existem à disposição tem que haver um controle desses tipos de atividade e o Parlamento também tem um papel os Estados também concorrem um com os outros às vezes mas é necessário haver uma harmonização essa é uma das questões haver um demasiado controle mas se não trabalhamos com a comunidade da tecnologia do setor de tecnologia não vamos acertar porque o espaço cibernético é dominado pelas empresas de tecnologia e os governos e tem que ter um pacto ou um compacto para realizar algo nesse aspecto o setor privado muitas vezes pode fazer coisas no espaço cibernético do que o Estado pode fazer em termos de segurança e temos que nos afastar um pouco da norma e estabelecer então essas parcerias com os parceiros privados temos que fazer isso de uma maneira bem estruturada para ganharmos essa aposta muito obrigado senhora Noel e uma das coisas que mencionou anteriormente foi a existência de políticas sobre a segurança cibernética mas na realidade os agentes de segurança têm um papel a desempenhar mas com precauções devem assegurar os direitos fundamentais dos cidadãos ao fazer isso segurança segurança tem também o aspecto de antecipação previsão dessas atividades criminosas muito obrigado pela sua contribuição e espero que ao ouvir estes dois peritos tenham apreciado a razão porque temos estas conversas caso queiram fazer algumas perguntas por favor podem utilizar as três línguas e a funcionalidade respectiva então muito obrigado muito obrigado e para o colega também a doutora Noel deixa eu frisar alguns dos pontos principais desta sessão primeiro acho que conseguimos espero que conseguimos ter uma ideia do que é mesmo o ciberespaço em termos de definição e que entendemos melhor o jargão do ciberespaço segundo se conseguimos identificar as ameaças ciber ameaças principais do continente africano quatro são importantes destacar espionagem em termos da fiscalização infraestruturas críticas sabotagem dessas infraestruturas e inovação de combate grandes ameaças que precisamos frisar o outro ponto são as reais vulnerabilidades dos países as e a baixa conscientização dessas sobre essas ameaças entre o povo e a falta de alfabetização digital também o papel crucial que os agentes de segurança precisam desempenhar ao preparar-se e mapear essas ameaças e responder as ameaças e precisam abordar essas questões de uma maneira eficiente então gostaria de agradecer ambos os panelistas por excelentes apresentações e ter estimulado uma discussão sobre o panorama da cibersegurança no continente africano e Obrigado.